E aí galera, tudo bem? Então, esse vídeo aqui eu tô gravando especialmente pra um amigo, tá? Johnny Lee Long É um baixista, um músico da área de Richmond, Virginia, aqui nos Estados Unidos Ele tem um canal no YouTube, procurem lá Johnny Lee Long Grande músico, grande pessoa, camarada gente boa pra caramba Os vídeos dele, tudo só contrabaixo Quem curte contrabaixo aí e tal Mas pra quem curte outros instrumentos também Ele tem uma banda de jazz fantástica Ele toca na televisão aqui Nos programas de televisão aqui, na Virginia Eu acabei de visitar ele, saí da casa dele agora Fizemos um vídeo juntos e tal É bem capaz de você ver o nosso vídeo lá Ele faz uns testes de uns baixos lá, muito legal Além dele ter o Robo Depot Shop É onde ele faz contrabaixo, ele regula contrabaixo Dá um tune-up nos contrabaixos Vende contrabaixo O cara é puro contrabaixo Além de ser um ótimo contrabaixista Ótima pessoa Dá uma moral pra ele, tá? Vocês vão gostar demais do cara No canal dele vocês vão ver a banda dele tocando em programas de televisão Tocando em eventos aqui na área de Richmond, na Virginia Se inscrevam no canal do Johnny, tá? Excelente pessoa Aquele que tiver condição, que mora na área aqui Nos Estados Unidos, quiser visitar ele Pode ir na casa dele O cara é super, assim, receptivo Super humilde Dá uma moral pro Johnny, tá? Ele é nota mil Nem nota dez, não Nota mil Johnny, um abração, cara É... Tudo de bom pra você Você merece Um cara super família Super músico Muito bacana Muita gente boa Falou? Dá essa moral pro Johnny lá Um abração Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço